Ah, sabidão essa rede. Ah, redanão, isso não é tendinho. Vamos deitar, não. Pus na cama, nunca tentei, não tem nisso. Nossa, mas... O cara de 42 anos tá parecendo dar um V de 80. Pelo amor de Deus, me deram uma facada na boca do chão, só porra. Ai, ai... Ah, aquele piné não tá aqui hoje, não, rapaz. Hoje é meu dia, só meu. Já era. Ninguém tira daqui mais, não. Ô, beleza, ô. Hermínio, eu sei de novo aqui, rapaz. De novo? Sai daí, rapaz. Ah! Sai daí. Ah! Ah, pra nós não brigar, ó. Vou te dizer, ó. Pra nós não brigar, eu tenho uma ideia. Sai dessa rede que eu vou te mostrar. Sai daí. Sai agora. Tá bom. Sai daqui. Ó. Vamos ver qual é a sua ideia, então. Agora a rede não é nem minha e nem sua. A gente não brinca mais. Você escuta? Tá bom, então. Tá bom, então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.